Estamos aqui em equipe do Nova Era Brejinho Vai para a disputa nos pênaltis na grande semifinal aqui do Copom Popson Treinador Zão Fernando aí, nossa equipe aí, atletas convidadas Isso aí galera, vai começar a grande disputa em penalidades aqui do primeiro Copom Popson Onde a equipe do Nova Era Brejinho enfrentou a equipe do Ceará de Saboeira Vamos agora para a disputa por pênalti A equipe do Brejinho é quem vai fazer a primeira cobrança Lidiane que vai fazer a sua primeira cobrança Aliás A equipe do Nova Era Brejinho Boa Lidiane O Rainara vai defender a equipe do Nova Era Brejinho Vai Luana que vem pela equipe do Brejinho Vai Luana que vem pela equipe do Brejinho Maravilha 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 Aplausos Agora Rainara, é você Rainara, bora! Aplausos 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 Quando ela fizer o movimento do corpo você pode ir lá no outro campo Aplausos 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 Oh, meu Deus!